Bom dia, turminha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Aline está aqui hoje para mais uma aula. Quem lembra as aulas de sexta-feira? A Tia Aline está aqui para fazer a aula de quê? De filosofia. E nós estamos na unidade 1, falando sobre uma roda interessante, no capítulo 2. Tá bom? E na aula passada, quem lembra sobre o que nós falamos? Quem disse diálogo acertou. Na aula passada, nós observamos essa imagem, lembra? A gente conversou um pouquinho sobre o que estava aparecendo nela, né? Que tinham várias crianças. Não foi isso? E nós falamos sobre o diálogo. Vocês lembram o que é diálogo? O que a tia falou na aula passada? Bom, o diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas. Um exemplo, quando vocês estão com a mamãe conversando sobre um determinado assunto, né? Ou sobre a escola, ou sobre um passeio que vocês querem fazer. Vocês estão mantendo um diálogo, uma conversa. Não é isso? E o diálogo, ele é muito importante, né? Para que a gente consiga resolver as situações do dia a dia. Mas será que eu consigo dialogar com uma pessoa, né? Se eu estiver com duas ou três pessoas conversando. Se todas falarem ao mesmo tempo, alto, gritando, sem respeitar a pessoa que está do lado, a vez dela falar. Será que é uma forma correta? Não, né? A gente já tinha visto antes em filosofia que nós precisamos esperar a vez que o outro coleguinha fale, que a outra pessoa que está com você fale, para só então eu poder falar. E aí nós vamos continuar falando sobre o diálogo. Vocês vão abrir o livrinho de vocês aí na página 262. Vocês estão vendo aqui, tem esse ícone que eu já havia explicado para vocês nesse diálogo. O que significa, toda vez que aparecesse esse aviãozinho de papel, eu queria dizer o quê? Conversa vai, conversa vem. Tá bom? Aqui. Conversa vai, conversa vem. Dialogar é uma atitude muito importante, que ajuda a resolver muitas situações do dia a dia. Dialogar é uma atitude de filosofia. Você costuma dialogar? Sobre o quê você costuma dialogar? Então, vocês vão responder aqui nesse quadrinho. Se vocês costumam dialogar, que tenho certeza que sim, vocês vão escrever aqui. Sim. E vão escrever sobre qual assunto vocês costumam dialogar. Tá bom? E aí, nós temos aqui, a tia vai ler com vocês. Vocês vão lendo aí de casa, vão passando a mãozinha. Aqui a tia vai contar uma historinha. A tia vai ler uma historinha para vocês. Vocês conseguem ver que animazinhos estão aparecendo nessa história? Vocês acham que essa história fala sobre o quê? Bom, vamos lá. A raposa e sua viagem. Era uma vez uma raposa, que gostava muito de conversar. Um dia, ela saiu em busca de novas amizades. Ela decidiu conhecer novos animais, conversar sobre outros assuntos e fazer muitas perguntas. Porque essa raposa, ela adorava fazer perguntas. E aí, ela saiu. Depois de caminhar um pouco, ela encontrou um grupo de macacos. Que estavam na maior conversa. Hum... E aí, mais foi difícil se enturmar. Porque todos falavam ao mesmo tempo. E ninguém conseguia se entender. Que bagunça! Pensou a raposa. Assim, ninguém consegue entender ninguém. E ela foi embora, procurando uma boa roda de conversa, para fazer novos amigos. Olha que raposa linda! E aí, vamos aqui. Depois de subir uma alta montanha, a raposa encontrou um grupo de bichos preguiças. Eles devem conversar bem e com calma. Pensou a raposa. Chegou pertinho e se apresentou. Mas, na casa dos bichos preguiça, todo mundo tinha preguiça de conversar. Né? E, todo mundo tinha preguiça de prestar atenção no que o outro dizia. Ficava uma conversa sem pé e nem cabeça. E a raposa não entendeu mais nada. E decidiu seguir viagem. Quando estava quase desistindo de encontrar novos amigos, a raposa encontrou um grupo de corujas. Corujas. Em uma árvore. Tudo estava conversando em uma árvore. A raposa encontrou um grupo de corujas conversando em uma árvore. Tudo estava muito organizado. As corujas esperavam a vez de falar. Ouviam com atenção o que as amigas diziam. E pensavam muito bem sobre o assunto. A raposa, então, toda feliz, perguntou. Posso me sentar aqui com vocês? E aí, lá mesmo a raposa ficou. E aí, o que vocês conseguiram entender dessa história? Quem era o personagem que adorava conversar? Hum, a raposa, não é? E aí, como ela gostava muito de conversar, ela decidiu que ela precisava seguir e encontrar novos amigos. Para, assim, ela poder perguntar e descobrir muitas coisas novas. Mas, o primeiro grupo que a raposa encontrou foi quem? Foram os macacos. E aí, como foi quando a raposa encontrou os macacos? Eles estavam conversando na maior bagunça. Todos falando ao mesmo tempo. E a raposa não gostou. Ela viu que ali ela não ia conseguir conversar. Porque estava todo mundo falando junto, todo mundo falando junto. E ninguém se entendia. E aí, o que foi que a raposa resolveu fazer depois disso? Bom, ela resolveu o quê? Seguir caminho. E foi andando e subiu as montanhas. Quem foi que a raposa encontrou nas montanhas? Quem sabe me dizer? A tia. Ela encontrou o quê? Os bichos preguiça. E aí, será que ela gostou quando ela encontrou? Não, né? Porque eles tinham preguiça de conversar. E de prestar atenção quando o outro falava. Então, para a raposa não era interessante. Porque eles não prestavam atenção no que ela iria falar. Então, eles nem iriam entender e nem poderiam responder as perguntas que ela tinha. Então, ela resolveu o quê? Caminhar mais um pouco. E aí, quando ela estava quase desistindo, ela encontrou o quê? As corujas. E lá, ela percebeu que as corujas, elas dialogavam bem. Elas conseguiam conversar. Uma respeitando o tempo da outra. Quando uma corujinha falava, a outra esperava a vez de falar. E assim, elas não tinham um bom diálogo e todas se entendiam. E foi ali que a raposa resolveu ficar. Porque ela gostou bastante. E aí, nós vamos agora lá para a página. Duzentos e sessenta e quatro. Para a mão na massa. E aí, o que é que está falando aí na mão na massa? Qual dos grupos... Vocês vão responder essa atividadezinha em casa. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção, tá bom? Mão na massa. Qual dos grupos de animais ficou o amigo da raposa viajante? Vocês vão pintar o espaço que mostra o nome dos animais que ficou o amigo da raposa. Será que foi o bicho preguiça? Será que foram os macacos? Ou as corujas? Em seguida, vamos lá. Em qual... Vamos para a alternativa do número dois. Pede assim. Em qual dos grupos você acha que a raposa fez novos amigos? Por quê? Então, vocês vão aí escrever a resposta. Qual foi o grupo? Será que foi no grupo dos macacos? Que conversavam muito e bagunçavam. Será que foi lá no grupo dos bichos preguiça? Que também não gostavam muito de conversar, tinham preguiça de prestar atenção. Ou será que foi lá no grupo das corujas? Que conversavam de maneira correta, esperando a vez de cada uma falar e se entendiam? Então, vocês vão colocar aqui a resposta e o porquê. Certo? E no três, vocês vão fazer o seguinte. O que havia de errado nas conversas dos outros grupos? Vocês vão ler novamente a história com a ajuda da mamãe. A tia acabou de ler para vocês, mas vocês vão ler novamente com a ajuda da mamãe. E vão escrever aqui o que acontecia de errado com os outros grupos, para que a raposa não quisesse se manter ali naquele grupo. Que ela acabava indo embora procurando um novo grupo. Por quê? O que é que desagradava a ela? Ou que fazia com que ela fosse em busca de outros amigos? Porque o que a raposa queria, na história, a história fala que a raposa queria o quê? Conversar. Ter um grupo de amigos com quem ela pudesse conversar. E fazer perguntas para poder tirar dúvidas e obter respostas. Não era isso? Ela queria um grupo com que ela pudesse dialogar. Então, aí vocês vão ver o que é que havia de errado com os grupos que a raposa não escolheu. Tá bom? E aí, vocês vão fazer na página 264 só o ícone mão na massa. Da questão 1 à questão 3. Tá bom? Combinado? Então, façam a atividade. Qualquer dúvida nos mandem no grupo do WhatsApp. Tá bom? Copiem a agenda direitinho. Para a próxima aula, o que é que a Tia Lindo vai pedir? Já estejam com o materialzinho de vocês organizado no localzinho de estudo. Peça para a mãe, separem o localzinho só para a hora do estudo. Antes de começar a aula, já esteja com o caderno, com o livro, lápis, borracha, agenda. Tudo organizadozinho para a gente começar junto. Tá bom? Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.